Fala galera, Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar do tão aguardado episódio número 96 porque nesse episódio vamos ver os deuses da destruição lutando no mundo do vazio isso mesmo que vocês escutaram, vamos ver os deuses da destruição em uma batalha e falando nisso eu fiz uma teoria que o único local que os deuses da destruição poderiam lutar sem ter qualquer tipo de problema seria no mundo do vazio sabe que isso significa galera que acertamos essa teoria eu vou deixar aqui no card aqui em cima pra você que não viu esse vídeo e voltando a falar do episódio número 96, ele promete ser muito épico então nesse vídeo nós vamos falar sobre o preview nós vamos falar também sobre o rank que a V-Jump soltou sobre os universos qual universo é mais perigoso? você vai descobrir nesse vídeo e também vamos falar de sinopse do episódio 96 que é oficial então galera vamos bater 7 mil likes nesse vídeo porque está sensacional e também não se esqueça de se inscrever no canal, você vai perder apenas um segundo da sua vida clique aí no botãozinho vermelhinho feito isso tudo galera, então sem delongas, direto ao vídeo então galera, pra começar vamos ler o título do episódio número 96 que é o seguinte, a hora chegou para o mundo do vazio pelo destino do universo, lembrando que esse título é oficial e confirmado apareceu até o finalzinho do episódio, agora vamos ler a sinopse que é o seguinte, o torneio do poder finalmente está prestes a começar Goku e os outros vão para o mundo do vazio que servirá como arena de luta o confronto entre os maiores guerreiros dos outros universos Bios anuncia uma estratégia, mas qual seria essa estratégia? ambos os zenos dedicam o tempo restante para relaxar e os deuses dos 4 universos mais altos se reúnem perante a ele então galera, essa é a sinopse do episódio número 96 graças a Deus né, que o Frieza não vai trair o universo 7 como eu falei naquele vídeo anterior enfim galera, agora nós vamos falar sobre essa sinopse e vamos analisar o preview com muita calma, beleza? então galera, para começar vamos falar dos zenos como é dito na sinopse eles estão relaxando até que o torneio do poder comece e o mais estranho disso tudo que uma hora aparece dois guardas depois aparecem quatro guardas eu fui confuso, meu Deus, quantos guardas tem para esses zenos? provavelmente são quatro mesmo mas enfim, essa imagem não significa nada eu só coloquei para mostrar como eles estão ansiosos como nós esperando esse torneio o Daishikan demorou dois dias para construir a arena só que demorou dez episódios por aí enfim, agora vamos para uma outra imagem e essa é muito mais interessante galera onde nós vemos aquele ser que ensinou o Goku fazer o teletransporte e provavelmente eles devem ser do Universo 6 já que não vimos o Goku, nem o Whis, nem o Bios levando nenhum outro ser para o torneio do poder se realmente galera, eles forem do Universo 6 que provavelmente é então vamos ter guerreiros com técnicas novas ou até mesmo sabendo fazer o teletransporte esses seres, eles não são muito poderosos eles são fracos o próprio Goku fala assim nossa, eles são muito fracos mas eles são cheios de técnicas e o próprio Goku quando ele volta da batalha contra o Frieza ele falou algo assim eu não me lembro muito bem né que faz tempo que eu não assisti a saga do Frieza mas ele fala algo assim eu queria ter ficado mais tempo lá para aprender novas técnicas então galera, se prepara porque o Universo 6 pode estar com força total e eu farei um vídeo específico falando somente sobre o Universo 6 se prepara que esse vídeo está muito bacana está quase pronto já mas continuando agora galera vamos analisar uma outra imagem essa sim galera é a imagem mais bombástica e é a primeira imagem que vimos no preview que nós vimos o Deus Liki nós vimos o Deus Ivan e o Deus Araki dentro da arena lembra que eu falei assim não é possível o único local mesmo que os Deuses da Destruição podem lutar é no mundo vazio não tinha outra saída galera, qual é a lógica dos caras criarem Deuses da Destruição e eles não poderem lutar? teria que ter um local então esse local é um mundo vazio como eu falei na teoria e galera, no preview é possível ver o Deus Likir e o Deus Araki um correndo em direção ao outro e depois várias explosões eles subindo naquela torre que tem em volta da arena e fazendo várias explosões então vai ser uma luta muito épica e provavelmente galera será uma luta de digamos assim para testar a arena uma luta de exibição sabe uma luta nada tão séria porque é possível ver o Daishinkan sendo coberto pela areia que vem saindo da arena na batalha então provavelmente deve ser um teste para testar a arena nada tão sério enfim galera os Deuses da Destruição vão lutar e pra quem está boiando e não sabe os Deuses da Destruição não podem lutar se eles lutam o universo deles são destruídos beleza então o único local é o mundo vazio mesmo que eles podem lutar eu vou deixar um trechinho quando o Goku falou isso mas eles falaram diversas vezes no anime beleza aí você deve estar se perguntando na sinopse foi dito que os quatro Deuses dos Universos mais altos iam se reunir perante aos Zenus cadê o Gin hoje aonde que está esse Deus sim galera ele apareceu também no preview mostrou ele bem de frente mesmo nossa cara é sinistro eu gostei muito desse Deus mas enfim os quatro Deuses realmente vão aparecer provavelmente os quatro estarão lutando mas agora galera vamos falar do Jiren porque literalmente ele teve um destaque até que maior que os Deuses da Destruição lutando exatamente ele apareceu por centenas de vezes e teve até uma frase falando o seguinte que energia é essa que energia poderosa é o Jiren esse Jiren vai dar um trabalhinho danado e está tendo destaque do caramba provavelmente galera como eu falei naquela teoria ele é o ser mais poderoso que um Deus da Destruição e o Goku vendo toda essa situação vendo os guerreiros extremamente poderosos como Jiren como é que eles se sentem completamente feliz tem duas cenas no preview que é possível ver ele dando risada parecendo um bobo alegre lembrando que o Goku é um amante por lutas quanto mais forte melhor a luta será enfim galera agora mudando um pouco de assunto vamos falar do Frost e Frieza eles apareceram ali um olhando para o outro lembrando que o próprio dublador do Frieza que faz a voz do Frost também falou que os dois vão aprontar vão fazer algo juntos então se prepara será que vai ser dentro ou fora do torneio galera para finalizar a análise que estão fazendo sobre o preview o que acontece na sinopse foi dito que o Bills teria uma estratégia ele apareceu no preview e lembrando qual estratégia seria essa o perfil do Bills dentro do anime é ser um personagem zoeiro e ao mesmo tempo um personagem muito sério então fica difícil adivinhar qual será essa estratégia será que vai ser uma coisa séria ou uma zoeirinha dele uma coisa meio boba eu tenho uma estratégia galera qual é? não morro pode ser isso entendeu? enfim galera agora finalizando todas as imagens apareceu uma fada e um pássaro o que seriam esses personagens será que são tipo juiz? vocês não podem sair da plataforma da arena fica difícil analisar somente com essa imagem mas enfim galera já que analisamos todo o preview e a sinopse vamos falar sobre os universos mais perigosos de Dragon Ball Super galera o que acontece a Vjump ela soltou um rank com o nível de perigo de cada universo sabe o que é o mais interessante disso tudo? o nível de perigo está classificado do mesmo jeito dos níveis mortais se você não viu esse vídeo também vou deixar aqui no card aqui em cima mas enfim galera vamos lá vocês vão ver que está idêntico com 20% de perigo acabou ficando o universo 9 exatamente nossa e eu aposto que esse universo foi o primeiro a ser destruído com 30% de perigo acabou ficando o universo 7 com 40% de perigo o universo 6 ficou na frente do 7 está idêntico galera com níveis mortais e com 50% acabou ficando o universo 4 o universo do rato quem diria hein e com 60% acabou ficando o universo dos bombadão o universo do Hanush e com 70% acabou ficando o universo 3 quem diria o universo robô ficou com 70% de perigo e com 80% essa foi a maior surpresa de todos com 80% de perigo ficou o universo 2 sabe aqueles carinha lá maquiado então ficou com 80% e com 90% acabou ficando o universo 11 o mais poderoso o mais forte estão no universo 11 palavras do Kaioshinkai beleza então provavelmente essa listra de rank é de poder é de força não sabemos ainda eu sei que está classificado do mesmo jeito dos níveis mortais beleza então galera eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado do vídeo esteja tão ansioso como eu estou para esse episódio então não esqueça de deixar o seu like que é muito importante eu bater a meta de like de 7 mil likes e também não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo então galera muito obrigado pela sua audiência tamo junto até o próximo vídeo fui